O debate sobre a política de preços da Petrobras incide em muitas questões fundamentais para os trabalhadores e trabalhadoras, como, por exemplo, o preço da tarifa do transporte público e o preço do gás de cozinha, que, aliás, já tem deixado mais de 1 milhão e 200 mil casas no Brasil sem o consumo desse item básico. Portanto, essa é uma questão central para o governo. A nossa proposta é, em primeiro lugar, a reativação do plano de investimentos da Petrobras para aumentar a produção e a nossa autonomia, nos deixando, assim, menos dependentes da volatilidade do mercado externo. E é também aumentar os investimentos públicos em refinarias, aumentando a produção interna e ficando menos dependente das refinarias estrangeiras. No período de transição dessa política até o aumento do número de refinarias no Brasil, a proposta é criar um fundo de compensação que dê sustentação, no caso da volatilidade, do preço do barril do petróleo.